O Morte é condomínio no Mudeu, Patero Mundo Impotente, Factor é que Ele é terra, Visibilium Omniu, Et visibilium, Et nonum Domino Jesus Cristo, Filium Deu Unigênito, Et una Santa Catolica, E que apostolica m'Ecclesia, Confiteur num Batisma, Irémissione Pecatoru, Et testpétu, Résurrectione Mortoaa, Erri Vita Ben twins seculi. Amém